Nesse vídeo eu quero te mostrar, na prática, como comprar as ações fracionadas, né? Pra você que tá querendo investir com pouco dinheiro, essa é a melhor opção que existe. Fala, galera! Meu nome é Pedro Fernandes, aqui do Bora Investir. E nesse vídeo eu vou fazer ali o passo a passo, vou te mostrar qual que é a diferença do mercado fracionário e do lote padrão que a gente tem de ações. Cara do céu, rajou demais essa turma. Então, pois é, eu tô te ajudando demais, então me ajuda aqui também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like também e ativa o sininho ali das notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo aqui, vai chegar a mensagem pra você. E como só tem vídeo bom por aqui, a melhor coisa que pode acontecer é isso aí. Então, galera, a gente vai ali pra parte prática. Eu já vou mostrar ali na tela do computador qual a diferença dessas duas maneiras aí de comprar no mercado de ações, né? Como que funciona aqui no Brasil. E vou mostrar também como que a gente encontra esse lote fracionário, né? Em umas 5 corretoras, mais ou menos. Então, bora lá pro meu computador. Então, vamos lá, galera. Antes da gente comprar as ações na prática, eu tenho que falar algumas coisas aqui pra você entender. Primeiro é que essa conversa fiada aí de lote fracionário e lote padrão só existe no Brasil, né? Não sei se tem em outros países também aí na América Latina, né? Algumas economias mais fracas. Mas a gente não tem isso lá no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá é liberado pra você comprar 1 maçã ou 100, o tanto que você quiser. E outra coisa que você vai perceber é quando você compra no mercado fracionário, né? Ou se não no padrão, tem uma pequena diferença de valor aí. Mas pra você que tá com pouco dinheiro, que tá começando, que quer entender desse mercado, é uma boa sim comprar ações no mercado fracionário pra você entender o mercado, né? Pra você começar. A diferença também é tão pouca que não vai fazer tanta diferença assim. Então, falando agora aqui dos lotes, né? O lote padrão, você vai comprar 100 ações ou múltiplos de 100, né? Você vai comprar 200, 300, 400, 500. Já no mercado fracionário, você pode comprar entre 1 e 99 ações. Então, é importante também que você tenha conta numa corretora que não cobra a taxa de corretagem, né? Porque senão, se você pagar ainda taxa de corretagem e comprar poucas ações, não vai valer a pena. Você nunca vai ter lucro praticamente nessa ação. Outras dúvidas que surgem, né? Eu posso comprar um lote padrão e mais fracionário? Então, você pode. Você pode comprar um lote lá de 100 e depois ir comprando separado, né? Uma, duas, três, quatro ações. E aí, você pode ficar lá com 114, 132, qualquer número quebrado. Outra dúvida que surge, né? Vamos supor que você tem um lote padrão e mais 32 ações, né? Você tem 132 ações. Deixa eu fazer a conta aqui pra eu não falar bobagem. E você foi e comprou umas 68 ações, né? Então, a gente vai ter 200. O que vai acontecer é que o seu lote que era fracionário vai se tornar padrão. Então, você vai ter dois lotes padrões, né? Múltiplo de 100. E agora, galera, a gente já vai pra parte prática, né? Eu queria te falar também que eu não vou fazer o processo de compra até o final, porque a gente já tem vídeo aqui mostrando, né? Eu vou mostrar aqui em cinco corretoras, né? Eu vou mostrar como comprar no mercado fracionário na Rico, na XP, na CRI e no Banco Inter. Mas a gente tem vídeo explicando o processo até o final. Eu vou deixar aqui em cima e na descrição também. Você quer ver todo o passo a passo, né? Como pegar a ação mesmo e ir até o final, mandar a sua ordem pra bolsa. Eu vou até num ponto aqui que vai dar, porque eu não quero comprar nenhuma ação agora. E também, se você quer entender como comprar no celular, né? Vai ter vídeo aqui também. Já tem um vídeo até no canal mostrando como comprar pelo celular. Então, é só você clicar aqui depois que a gente acabar esse vídeo pra você entender como fazer. O processo é o mesmo. Mas antes da gente ir pra parte prática, você tem que saber, antes de comprar cada ação, selecionar as melhores, né? E eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Não vai ser dos vídeos, vai ser desse link aqui pra você entender um método que vai te fazer selecionar, com certeza, as melhores ações que vão te dar os melhores lucros, melhores rentabilidades. Se tornando sócio dessas ações aí por muito tempo, por longo prazo, né? Sua grana vai se multiplicar muito. Você vai ver seu capital crescendo bastante. Então, beleza. Quando a gente acabar o vídeo, você clica aqui no link pra você conhecer esse método e também assiste os outros vídeos que eu já falei. Bora pra parte prática, então. Vou te mostrar aqui nas mais ou menos uma, duas, três, quatro corretoras. Praticamente vai ser a mesma coisa em todas as corretoras que você foi. Então, pessoal, vamos lá comprar na prática, né? Aqui na Rico, vamos rápido aqui, né? Porque senão eles deslogam aqui. Então, na Rico a gente vai vir em ações e FIIs e aí a gente pode pôr o código aqui, né? Eu vou pôr de uma aqui que eu já sei de cor. Então, WEG3F, por exemplo. Aí a gente coloca aqui e aqui é só pôr o número de ações que você vai querer e enviar a sua ordem, né? Ele vai fazer algumas perguntas e você coloca a assinatura eletrônica. Ou se não, pelo Home Broker, que é clicando aqui, que é a ferramenta já, né? Do mercado de ações. A gente vai vir aqui na boleta de compra e agora a gente tá com o mercado fechado. WEG3F. Apareceu aqui, clicou. Só clicar em comprar, né? Aqui a assinatura eletrônica não pode ser vazia, né? Então eu terei que pôr uma assinatura eletrônica e já ia mandar a ordem aqui, beleza? Na XP, a gente vem aqui no Home Broker, né? Já tá aberto aqui, só clicar. Aí a gente clica em um dos códigos aqui, vou pôr a mesma ação, a WEG3, e dá o Enter. Aqui ela já tá, a gente vem em comprar a ação, vai abrir a boletinha ou senão a gente pode comprar aqui, ó. Então a gente vem aqui e já compra a ação, né? Aqui você pode 1, você pode pôr 1, você pode pôr 99, né? A gente deixa aqui pra hoje mesmo e coloca a assinatura eletrônica e enviar a ordem. Ela já vai pra bolsa de valores, né? Agora aqui na Clear, né? Se você quiser comprar pela Clear, você tem que clicar aqui primeiro, né? E vir aqui em Swing Trade. Vai abrir aqui pra você a boleta da Clear, que é um pouco diferente. E aqui, pessoal, a gente deixou a Ambev aqui, né? Então pra vocês verem aqui a diferença de preço, né? Tá dando aqui 7 centavos de diferença. Então não é uma diferença tão grande assim, muito pouca, né? Então compensa mesmo assim. Você vai vir aqui pra comprar no mercado funcionário. Eu já deixei escrito ali, né? Aí ele já deixa 99 aqui pra você. E a gente vem aqui e compra. Você pode pôr sua assinatura eletrônica aqui, salvar ela também e enviar a sua ordem, tá? Se você quiser pôr uma outra ação, você vem em nova aba, adicionar. E eu vou pôr aqui, por exemplo, BBDC3, que é o Gradesco F. E aí a gente seleciona ela aqui, adicionar ativos. Ela já tá lá. A gente clica e aqui a gente apõe pra comprar, né? Pôr a nossa assinatura e enviar. E ela vai mandar a nossa compra aqui pra boa. Então, pessoal, depois de a gente clicar aqui no Banco Inter, já vai abrir o Home Broker pra gente. A gente vai vir aqui e você vai ver que todos são mais ou menos parecidos. E a gente vai vir aqui, por exemplo, pôr BBDC3F. E aí a gente põe aqui em adicionar. Ele já apareceu aqui. E aí a gente vem aqui na boletinha aqui em compra, né? Então, abriu a boleta. A gente vai pôr aqui a quantidade que a gente quer. Aqui, na verdade, pode ser qualquer valor. 30. Número quebrado também. 32. O mercado tá fechado. Então, tá sem o preço aqui. A gente coloca a assinatura digital. E comprar aqui não vai dar porque tá sem o preço. Mas é só pôr comprar. E depois a gente vai ver a ordem aqui embaixo já. Se esse vídeo tiver te ajudado, compartilha ele pra gente. Pra essa mensagem chegar a muito mais pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir.